Em 2050, posso ser um taxista de aeroporto, contando minha história a um garoto, falando de quando eu te conheci. Em 2050, eu vou ver algumas rugas no meu rosto e uma foto sua no meu bolso. Eu vou mostrar sorrindo pra este moço. Olha aqui a minha velha, torce pra você achar uma dessas. Na vida isso é tudo que interessa, minha melhor corrida foi pra ela. Foi pra ela, olha aqui a minha velha, torce pra você achar uma dessas. Na vida isso é tudo que interessa, desculpe te alugar com essa conversa. Pra todo passejeiro eu falo dela. Em 2050, eu vou ter algumas rugas no meu rosto e uma foto sua no meu bolso. E eu vou mostrar sorrindo pra este moço. Olha aqui a minha velha, torce pra você achar uma dessas. Na vida isso é tudo que interessa, minha melhor torcida foi pra ela. Foi pra ela, olha aqui a minha velha, torce pra você achar uma dessas. Na vida isso é tudo que interessa, desculpe te alugar com essa conversa. Pra todo passageiro eu falo dela. Em 2050. Desculpe o erro de letra, normal. Normal? Tchau!